Fala galera, hoje eu vou pular da maior montanha do GTA com turismo R, galera, tá aqui, ele tá tudo montado aqui, ó Está o pleno dia aqui, eu vou pular aqui agora, me arrebentar nessa montanha aqui, véi Eita, lá vai, lá vai, eita tio, caramba, eeeeh, eita Putz, ui Já quebrou a parte ali, véi Eita tio, tome, eita, quebrou foi a parte traseira do carro ali, véi, dá pra ver o motor agora, eita, tome Tudo quebrado já o carro, véi, eita, tome, ai Hoje não, tudo quebrado, cara, o carro custou um milhão, ai Eita, no meio das predas, eita, que eu perdi meu carro, hoje não, hoje não, hoje não, ai Perdi meu carro, cara, não, 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 não Hoje não, hoje não, viu Hoje não, viu, eita lá, atiu há, ihihi Tudo quebrado Oita Saiu a porra do carro A porra do carro Putz, o carro virou Como vocês podem ver Eu não sei se dá pra ver direito O pneu dele é off-hard Muito Eita Eita, que puta merda Tome Eita, já não tem mais o que quebrar Já saiu a porta, as duas portas Já saiu Saiu o negócio que protege o motor A parada ali Eita, lasqueira Tudo quebrado já O carro Não tem nem mais o que quebrar Só explodir agora É, caraca Putz Eita Vamos lá agora montar o carro Tá aqui perto Aqui Aqui Oita Aqui mesmo Tá montado no carro, né Olha aí como foi que ficou o estado do carro Como é que pode Olha a grossura do pneu Que eu coloquei nele Que eu coloquei nele Pra subir a montanha O pneu dele tá meio torto Esse pneu direito É, vai ser mesmo Nossa O carro já tá andando devagar O barul ainda Falta bem pouquinho Nossa Como é que eu faço isso Tá perto Tá perto De montar o carro Pera aí Ah, eu fui no canto errado Era Pela frente, velho Daqui, daqui, daqui Nossa, tem esse carro aqui na frente Pra atrapalhar Bora, tio Engraçado Que é Pra deixar ele novo Custa 605 reais Pronto Já tá novo Eu vou mudar só o pneu Agora Cadê Rodas Que rodas Rodas Colocar onde luxo Não, não Não Essa não Nossa, velho Ponto Deixar essa, velho Qualquer uma Só pra finalizar aqui O vídeo Então É só isso mesmo Galera Quem gostou do vídeo Dá um like Compartilha E fala aí O que vocês acharam do vídeo É Esse mesmo Vídeo Vou estar aí Olha a montanha Que eu pulei, velho Olha a altura Dessa montanha, velho Olha isso daí, mano A altura dessa montanha, velho Que eu pulei, velho Nossa, mano E o carro não explodiu Então ele é bom, viu, cara Ele é bom E é só isso mesmo, galera Quem gostou do vídeo Dá um like Compartilha E se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E valeu Fui